Abre o olho Para um pouco Faz um gesto de carinho Num minuto Me transforma No mais tolo dos meninos Joga um beijo, um sorriso Bate o peito apressado Pois papai está comigo E eu sei que sou amado Abre o olho Para um pouco Faz um gesto de carinho Num minuto Me transforma No mais tolo dos meninos Joga um beijo, um sorriso Bate o peito apressado Pois papai está comigo E eu sei que sou amado Joga um beijo, um sorriso Bate o peito apressado Pois papai está comigo E eu sei que sou amado E eu sei que sou amado E eu sei que sou amado